Benfica, é por a águia que o meu coração reduz Benfica, Benfica, tem-se o mais belo ao dar o estádio da luz Ao ataque os acarnados são velozes E à defesa são bem firmes ninguém passa Bem fiquizes, confiem-nos na base Que vão jogar para ganhar também a taça Com vermelhas camisolas estão vestidos É o vermelho da bandeira nacional Os leões que ficam verdes são vestidos São 12 campeões de Portugal Os leões que ficam verdes são vestidos São 12 campeões de Portugal Benfica, Benfica, é por a águia que o meu coração chegou Benfica, Benfica, tem-se o mais belo ao dar o estádio Benfica, Benfica, é por a águia que o meu coração chegou Benfica, Benfica, tem-se o mais belo ao dar o estádio da luz Ao ataque os acarnados são velozes E à defesa são bem firmes ninguém passa Benfica, confiem-nos na base Que vão jogar para ganhar também a taça Com vermelhas camisolas estão vestidos É o vermelho da bandeira nacional Um ganda brinde a todos os benficistas Um ganda brinde Eu estou a sentir que falta-te aí qualquer coisa Com uma energia positiva, espero que vocês E eu E tu? Vocês e eu E eu e vocês Ora E todos Bem Fica Eu não sou o Bem Fica É o amor da nossa vida Bem Fica Bem Fica Eu não sou o Bem Fica Bem Fica É o amor da nossa vida Ah, pois é Ano de 1904 Ano da nossa fundação O Neném foi ontem? Não Não? Não Nem o Cosme da minha Ano de 1904 Ano da nossa fundação Esta semana É limpar os dodos E o Bem Fica Ser campeão Bora, dê bem agora Agora dê bem É o nosso Bem Fica Check it out É o amor da nossa vida Ei, à capela Vai, agora À capela Vai Não perde, não perde Bem Fica É o nosso Bem Fica É o amor da nossa vida Bem Fica Bem Fica É o nosso Bem Fica Bem Fica É o amor da nossa vida É o amor da nossa vida Oh, Parreira, cantas tão bem. Umba! Este miúdo tem potencial. Mas eles não estavam à espera. Ninguém está à espera disto. Mesmo nós que sabíamos que ia acontecer, não estávamos bem à espera. Parreira, se há uma coisa que eu aprendi contigo é nunca estar à espera. Parreira, é assim. Isto pode-se beber. Não, aqui não. Pode-se beber. Tem que ser à escondida. Não, não, Parreira, deve-se beber. Não é pode-se, deve-se. Parreira, o que é que tens a dizer da qualidade deste vinho? Topzão. Qualidade. Parreira, puxa-me o microfone. Já te disse três vezes ou quatro ou cinco. Mas isso era aqui da... Ah, mas tira-me isso. Vais da cabida. Olha que isso é do Rodrigo. Não estragues. Parreira, é assim. Eu não preparei grande coisa porque contigo não vale a pena. Porque tu tens o teu alinhamento. Mas queria começar. E eu não preparei grande coisa porque tu disseste para não preparar. Porque o pau já vinha preparado. O Parreira prepara por todos. Chama-se o preparamento. Mais nada. Parreira, então é assim. Queria primeiro tudo. Dizer-te uma coisa que nunca te disse. Que foi o papel importante que tiveste no Visão Vermelha. Nós conhecemos-te desde o início do Visão Vermelha. Ainda não estava cá este senhor. Não, não. Era só eu, o Rodrigo e o João. E uma vez arranjei o teu número. Ou mandei-te uma mensagem. Tu destes-me o número. Eu liguei-te ainda todo envergonhado. Senhor Parreira, como está? Isto é isto e não sei o quê. E tu foste sempre impecável desde o primeiro momento. Nunca me disseste não a nada. E hoje estamos aqui neste estúdio. E muito se deve também à tua ajuda. Porque tu, e queria começar por aí, és mesmo uma máquina mediática. És mesmo alguém que move multidões. E isto é incrível. Porque nós já tivemos no podcast lendas do Benfica, jogadores, treinadores. Já tivemos tudo. De tudo um pouco. E ninguém chega a números que tu chegas. E eu queria-te perguntar se tens alguma razão para seres tão popular no Benfica. A minha única coisa é que está do Benfica. É aquilo que eu quero ser conhecido. É porque está do Benfica. Não é nada. E eu também é com um grande prazer que eu venho aqui sempre. Também com vocês. Porque vocês são top. E são grandes bem-viguiças. Vocês são um. Vocês também fazem parte de mim. É que já foram quatro anos. Parece que foi ontem. Mas realmente já vieste. Já vieste como campeão. Já vieste em momentos maus. Mas já falámos muitas vezes. E já trocámos muitas vezes ideia. E cresceste connosco. Nós é que crescemos contigo. E então queria-te mesmo agradecer por isso. Muito obrigado também. E eu queria perguntar-te, Pereira. Para além disto que o Daniel disse. E que é importante. Não é. Eu não vejo-te tanto pelos números. Mas assim. Porque isso tem que estar atrolado a alguma coisa. Alguma mensagem. Ou carisma. Que são coisas que não se vendem. Não há venda. Ou tens. Ou não tens. E o que eu queria saber. E a genuína é esta curiosidade. Se tu tens noção disso. Enquanto estás no momento. Depois a gente vê. Olha. Vê os números. Vê os comentários. Vê as pessoas que gostam de ti. Mas enquanto estás no momento. Tu sentes. Olha. Aqui estou a fazer um bom serviço ao benfiquismo. Ou não. Ou é. Sempre. Sempre. Ou é assim. Sempre. Sempre. Sempre apoiar o Benfica. Sempre. Pá. Eu. Eu. Eu amo estar com os benfiquistas. Porque tu ires à bola. Não é só ires ver o Benfica. É. Antes estás. Estás com. Pá. Estás com benfiquistas. Estás com. Estás com. Estás com aquela gente que. Pá. Que me preenche. Sabes aquilo que eu estou a dizer. Me preenche. E que ama o mesmo que tu amas. E preenche-me tanto. Estar a falar do Benfica. Ser aqui. Ou ser um. Ou ser antes de um jogo. Ou. Quando vou ao estrangeiro. Eu nunca acho que quando vai ao estrangeiro. Sente. 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 Sente aquela alma. Aquela alma. É diferente. Aquela chama. É. É diferente. Queria. Um grande abraço. Um grande abraço para os benfiquistas. Pá. Que fazem o Benfica ser muito maior. Os benfiquistas que vivem lá fora. Espetáculo. Vocês. Vocês são mesmo. Tão pessoalmente. Oh Parreira. Queria aproveitar aqui para desmistificar uma coisa que muita gente me pergunta. Que é. O Parreira é mesmo assim? Ou é uma personagem? E eu sempre falei contigo. Eu já falei muitas vezes. Já me ligaste. Já te liguei. Vamos falando muitas vezes. E tenho a dizer que o Parreira que vocês veem aqui. É exatamente o mesmo Parreira que fala comigo. Claro que este menino às vezes tu não me ligas com este menino ao lado. E até ele não está a falar comigo e de repente só. Só assim. Que é só. Isso não acontece. Mas as ideias. A postura. A mensagem. É exatamente a mesma. E então queria referir isso. Não é uma personagem. Tu não és assim quando vês uma câmera. És assim sempre. A mensagem é que eu sou do maior clube em Portugal e fora de Portugal também sou um dos maiores clubes do mundo. E eu tenho a plena noção disso. Há quem se calhar seja do Benfica e não tem essa noção. Eu tenho a plena noção que eu como adepto eu tenho que ser exigente. Eu tenho que chamar os bois pelos bois. Eu tenho que ser exigente. Comigo mesmo. Porque eu sou do Benfica. Porque eu sei que sou de um ganda clube. Pá, em Portugal não há. Não há. Isto é. Este clube. E a gente tem que ter essa noção. Aquilo que eu tento passar a mensagem é de... Eu sou de um... Eu sou de um... Eu sou maior do que Portugal. Eu, para mim, o Benfica está à frente de Portugal. Aliás, eu não sei o hino nacional. Isso é o hino do Benfica. Não sabes o hino nacional. E eu, pela guerra, o ia... Eu ia ao Benfica, agarrava-me uma arma pelo Benfica. E se calhar para Portugal não vou. Ias à guerra pelo Benfica? Ia, mano. Ia. Ias a um lagarto. Pum! Ia com 50 granadas lá para eles. Esquece. Pá, eu... Isso aí pode. Pá, eu amo isto. Esquece. Não, não, não dá. Se calhar há pessoas já me a criticar. Ai, este gajo não é português. Pô, não. Eu não sou português. Eu sou benficês. Só depois é que sou português. Pá, o que é que és? Mas eu acho que as pessoas se identificam contigo porque tu levas ao extremo o que é o Benfica. A exigência. O querer sempre mais. O querer sempre esmagar. Isso é algo que é a matriz do Benfica e que depois tu levas ao máximo e as pessoas acham muita piada. Mas acho que... Desculpa lá, Daniel. E acho que até estás a perder um bocado essa... Era isso que eu te queria dizer. Porque eu lembro... Eu sei, eu já tinha só quatro. É verdade. Porque há quatro anos tu dizias as mesmas coisas e na altura o parreiro é o maior. Eu dizia as coisas. O Daniel fala muito bem. E cinco passados, quatro anos, cada vez mais... A tua mensagem e as coisas que nós dizemos é... Epá, este é exigente. Este aqui quer sempre ganhar. Isto não é possível. E eu acho que estás a perder a mensagem. O que é que tu achas, Parraio? Quero mesmo ganhar sempre. Este clube é para ganhar sempre. Sempre. E é isto que eu quero dos nossos adeptos, da nossa direção, dos jogadores, dos treinadores, da nossa formação. É isto que eu quero. Eu quero, não. Eu exijo. Eu exijo. Não tenhas... Mas é que não tenhas dúvidas disso. Mas achas que estás cada vez mais sozinho nessa luta? Não. Não. Acho que não. Eu acho que os jovens estão comigo. Os jovens estão comigo. Os jovens estão... Aliás, eu sinto mais que os jovens reveem-se mais nisto do que a malta com mais idade. A malta com mais idade já é a malta mais acomodada. É isso que eu noto. Os jovens não. Os jovens é... Vêm ter comigo e dizem assim, Papa Rara, eu revejo-me isso. Tu és. Vai para cima deles. É isso. Porque tens a mesma força que eles. É. Uma pessoa mais... Com mais idade já é uma pessoa mais acomodada. Por natureza. Já uma... Isto de ganhar o título nacional... Já é bom. Chega. É assim de notícia. Chega. Eu não. Pá, Daniel, eu já te disse há quatro anos. Eu quero ganhar uma Liga de Escampos. Eu não posso ir lá para baixo da terra. Ou agora posso já não ir. Agora podem-me queimar. Podem-me queimar. Mas, portanto, eu não posso ir sem ganhar uma Liga de Escampos. Sem eu ver uma Liga de Escampos. É pá, eu não consigo. Eu não posso. Eu não posso. O que me deixa triste é que vejo imensas pessoas a gozarem contigo de queres ganhar uma Liga de Escampos. É tipo... Olha mesmo. Este ainda não sabe. Sim. Não sabem em que mundo é que estás. Eu, futebol moderno, é que já estou a apanhar isto. Este gajo ainda é dos anos cedo. Exato. E isso inerva-me. O ano passado tivemos quase. É verdade. Se a gente acredita mais, se a gente acredita mais, é nesses anos que tu ganhas e tu lavras a terrazinha toda que eles ficam lá a apanhar as batatinhas. Estou-te a dizer. Mas tens que acreditar. Se tu não acreditares, se o clube não tiver a mentalidade certa e se não acreditar, ou tu quem é que vai acreditar? Achas que é que vai acreditar? É quem? É a minha pergunta. É quem? Quem é que vai acreditar? Somos nós, adeptos? Eu acho que até os adeptos até acreditam sempre. A grande maioria acredita sempre. Eu acho que lá dentro é que eles não acreditam. É aquilo que eu... Para continuarmos nessa linha. Qual é que é? O que é que acontece dentre os adeptos que não acontece dentro do Benfica? Porque o Benfica somos nós, somos todos nós, mas o Benfica também são aquelas pessoas que estão lá dentro. Mas o Benfica não é só os adeptos. Pronto. A mentalidade não pode estar só nos adeptos. Tem que estar de quem trabalha lá no Benfica, de quem trabalha numa formação, tem que formar jogadores para o Benfica. A mentalidade dos meus tem que ser ganhar. Eu vou ganhar uma Liga dos Campeões pelo meu Benfica que me formou. E tu achas que isso existe lá dentro? Olha, tu tens uma pessoa que eu acho que considero que tem essa mentalidade. Duas. Jogadores como o João Neves, eu acho que tem essa mentalidade. Como o António Silva, eu acho que tem essa mentalidade. E o Gouveia? Faltam mais. Faltam mais. O Gouveia? O Gouveia. Faltam-nos muito mais miúdos com essa mentalidade. Quantos mais lá tivermos lá dentro, melhor. Mais a mentalidade é mais forte e mais é passada a estrangeiros que até têm muita qualidade. Para o cima. Muita qualidade. E... Que têm até qualidade mas falta-lhes a mentalidade. Mas a mentalidade, atenção à mentalidade. Tem de vir de cima de sempre. Sempre. Para o presidente, para o vice-presidente, sempre assim. Sempre. Parreira, hoje queria fazer uma coisa diferente. já vieste muitas vezes falar da atualidade e do Benfica e hoje eu gostava de te conhecer melhor a ti porque acho que também é interessante para quem nos ouve conhecer um bocadinho mais do Parreira. E eu queria começar por te dar isto e perguntar-te o que é que é isto. Isto é o meu paizinho. Isto é o meu paizinho. O meu pai ainda hoje hoje ainda podia ir ver os jogos comigo. Já não me está cá há 18 anos. E era uma pessoa que eu gostava muito e que também era como eu, né? Foi ele que me fez. Este cartãozinho aqui vai sempre andar comigo. Este cartão anda sempre comigo na minha carteira. Isto é muito importante para mim. É os valores que ele me passou e que eu também vou passar ao Rafael. E já passei. E já passei. O Rafael também já é um dos meus. Vai sempre para a bola. Pai, eu quero ir à bola. Pai, eu quero ir ao estrangeiro. É isto. Foi muito importante no início. Lembras-te das primeiras vezes que falaram tu e o teu pai do Benfica? O meu pai era um pecado diferente de mim. O meu pai não era assim tão maluco como eu. Era maluco mas não era assim tão maluco como eu. Também eram outras épocas, né? Mas o meu pai eu sinto que hoje se o meu pai eu estivesse vivo o meu pai ia sempre comigo à bola. Sempre. E bíamos culpadas juntos. E bíamos culpadas destas gentes que ele também gostava. Íamos passear e íamos ver o Benfica e ele também era exigente. Eu acho que vem daí também. Ele era muito exigente. Quando o Benfica não ganhava ele era. E eles não jogam eles jogam eu também sou assim. Pelo que tu estás a dizer tu és uma pessoa mais histriónica que nós vemos, não é? E o teu pai se calhar um bocadinho mais contido mas com o mesmo sentimento. Cuidado. Ou não? O meu pai quando via era pior do que eu. É de família. O meu pai invadia ao campo sempre. Se esquece. O meu pai invadia ao campo sempre. Se não ganhar se invadia ao campo. Era pior do que eu nisso. A sério? Sério. Ah já veio aí daí as invasões? Era duro. A identitária final. Nós já vamos falar das invasões. O Firmino Parreira era tramado. E o Firmino Parreira era o teu pai que te ensinou aquilo que tu sabes da vida, não é? São essas pessoas que nos formam. Que nos passam, sim. Os valores, não é? Os valores. E tu lembras-te ou se quiseres contar que eu tinha mesmo curiosidade em saber alguma história que tenha ficado do teu pai só tu, o teu pai e o Benfica? O meu pai quando perdíamos sim que era poucas vezes mas quando perdia chateava-se ia-se embora ia fechava a porta e coisa e dizia tchau, tchau ia-se embora o meu pai não ficava em casa eu vou para o meu quartozinho e ninguém fala comigo nem a guitarra já nada fecho-me no quartozinho também faz isso ainda e com o meu pablitzinho o meu o meu pablitzinho fica lá ao pé de mim deita-se coça coça às vezes a polguinha o cara toma lá uma polguinha ou dois e a gente estamos ali e ele adormece ficamos portanto estavas a falar do teu pai e da forma como ele reagia às poucas derrotas que felizmente tínhamos e na vitória e na alegria era muito bom era muito bom conta-me lá ocupado ao meu pai com um pé lá em cima já deve já deve já deve estar a ver um bocadinho vai haver muitas homenagens para fazer hoje o meu pai quando o Benfica ganhava ficava ficava assim assim contente ficava ficava contente e também bobia uns copos e isto também ficava contente e aí conseguia-se libertar ou continuava uma pessoa mais? não depois libertava-se mas era uma pessoa era espetacular tenho muita saudade olha Parreira outra pessoa que eu ouvi dizer que foi importante no início para ti é um senhor chamado Domingos Almeida Lima é verdade é porque eu olho estás a ver que é o Domingos Almeida Lima eu queria mandar um abraço para o chat que eu sei que eles falam muito no Domingos Almeida Lima e então sei que vão gostar de saber disto mas é verdade é o padrinho do Parreira e eu olho para um e olho para o outro e não tenho nada a ver mas o início está lá não é? mas foi com essa pessoa também que eu também comecei a ir muito 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 também à bola Taças de Portugal a Benfica-Marcelha do Vata também foi com ele foi com ele foi um jogo também um abraço para o Discord olha mas também é uma pessoa especial mas ainda falam falamos é teu padrinho falamos mas é que não tem mesmo nada a ver ele não diz assim ainda não estás a computar a formação mas estamos do Benfica mas estamos do Benfica sim que é uma pessoa o Parreira e o Domingos Almeida que é uma pessoa assim tipo low profile estás a ver o Parreira e estás a ver que o início do Parreira no futebol é com o Domingos Almeida Lima é incrível é uma informação acho que era o momento ideal nós hoje ao longo desta entrevista vamos ouvir e recordar algumas entrevistas do Parreira e acho que era um bom momento para meter a primeira e se calhar é mais épica é a primeira que eu me lembro de ouvir o Parreira é esta cuidado arranca aí que é para ir vais ver aqui Nutella isto é quando está é verdade as pessoas já estão a chegar em grande número e tenho junto a mim um adepto que já costuma estar sempre aqui a apoiar o Sport o Benfica vens mais uma vez apoiar o Benfica sócio que é sócio não treme sempre sócio que é sócio está aqui sempre deixa de escotas em dia eu bebia muita água está aqui sempre sócio que é sócio e hoje o que é que o Benfica tem que fazer para vencer o Barcelona? hoje joga contra quem? desculpa lá mensagem hoje o Benfica joga contra quem? sócio que é sócio diz lá contra o Barcelona olha não sabia sócio que é sócio vem jogar contra quem quiser e ganha sempre e hoje para ganhar o que é que o Benfica tem que fazer? o que o Benfica tem que fazer tem que ir lá para dentro jogar calma sócio que é sócio o Benfica joga com o sócio que é sócio que está lá dentro e apoia o clube e ganha sempre contra quem é que vai jogar? não sabemos mas vamos ganhar sócio que é sócio ganha sempre e o que é que o sócio que é sócio quer que hoje aconteça uma boa vitória uma goleada quem marca os golos? sócio que é sócio pensa assim sócio que é sócio pensa assim sócio que é sócio estou perdido queres uma musiquinha vamos a uma musiquinha para terminar sócio que é sócio é um DJ de noite mete o vinilo a rodar a agulha pica lá no sítiozinho sócio que é sócio é assim então vamos à musiquinha é um faducho sócio que é sócio canta com a alma vamos ao faducho sócio que é sócio canta sempre com muita alegria sócio que é sócio eu tinha voz canta com muita alegria sócio que é sócio tem sempre as cotas em dia sócio que é sócio tem sempre as cotas em dia e mais um adepto aqui a apoiar o nosso Benfica o adepto costuma estar sempre aqui a apoiar os morlos o Benfica o que é que estás sempre com as asas abertas? estás sempre assim sempre que vais falar abre-se-tua para ganhar dimensão que é fora eu quero ir para cima deles que é fora como é que as águias vão? eu antes de um jogo aqui há uns anos atrás nós íamos ver um jogo e sabes que eu também bebia mais também éramos mais novos água agora já nem bebes aqui é uma exceção está-nos a fazer um favor? agora agora vê é pá mas é eu tenho saudades destes tempos também eu? era mais era mais jovem e é que sempre achas que agora já tens mais cuidado no que vais dizer? não achas que sim então tu conheces achas que eu tenho achas que eu estou preocupado não estou preocupado eu serei sempre a mesma pessoa conhaque é conhaque trabalho é trabalho sempre alegre sempre alegre com a vida eu estou aqui eu sinto-me bem estou entre amigos és um gajo feliz estou entre famílias estou feliz completamente gosto mais de estar aqui do que numa televisão ali não conheço ninguém aquilo é só farpalhos não esquece eu aqui eu sinto-me bem estou entre a minha família tu consegues perceber isso Daniel? também consegues diz que sim não estava a pensar o que estavas a dizer e eu e estava a pensar na entrevista e o que o repórter estava a tentar tirar de ti eram aquelas respostas de trigo limpo farinha-ampar do quem é que vai marcar do quem é que não sei o que e tu e tu continuaste a dar a tua música e ele a cantar a dele e tu a tu a minha musicazinha é digamos contra quem não sabemos nem interessa sabemos que vamos ganhar por quantos? por muitos só Deus sabe o porquê disto diz lá porque nós eu vou ver o Benfica seja na terça seja na sexta seja contra quem for eu vou ver o Benfica eu não vou ver porque na sexta é contra A e na terça é contra B e no domingo é contra C é assim que tens que ser é assim que com um adepto do Benfica tem de ser vais ver o teu Benfica o nosso Benfica certo é essa a mensagem e era isso que tu querias dizer o resto não me interessa para nada não sei se tu ouviste e sei que vou e sei que vou ganhar é essa que tem que ser nossa mentalidade tu no início desta entrevista não sei se ouves mas ouve-se o gajo da regia dizer assim esqueceu-se de desligar o microfone é pá o Luís está sempre a falar com este maluco sabes porquê os verdadeiros malucos e os gajos não sabem nada daquilo e que nem sequer deviam lá estar é estes gajos que não sabem o que é que é o Benfica não sabem não sabem que o Benfica é é festa eu quando vou ver o Benfica ao estrangeiro é uma festa eu agora fui a Rio Maior fui o convidado fui a Rio Maior fui comer a casa a casa de um grande Benficista que fui convidado pelo Luís que é uma que é um que é um grande Benficista que também que também vive lá em cima em um em um mar e a gente vai muito e é isto que o Benfica somos 15 15 20 abrem-te a porta tens bebida tens isto tens aquilo aquilo é como se fosse a tua família e eu às vezes eu estou eu antes porque depois de beberes um copo já não um copo não depois de beberes a garrafa duas pronto um gajo já já começa mas tu antes tu estás ali assim eu não conheço esta pessoa que me abriu a porta eu não conheço como é que ele me abre a porta e como é que ele me trata como melhor se calhar até educa a família dele é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante e tu ainda hoje com tantos anos de Benfica consegues ficar impressionado com isso consigo consigo há pessoas o Benfica tem pessoas espetaculares espetaculares tratam isto é mesmo isto é mesmo uma grande família e é assim que eu queria que fosse sempre sempre um Benficista tem que tratar o outro Benficista como como deve ser bem como uma família e não pode haver pá claro que o Daniel pode pode pensar algo às vezes diferente de mim ou eu mas a gente não liga nada daquilo diz não não mas é sério ou mesmo de ti ou de outro Benfica mas é assim mas tem que haver divergências tem que haver exigência tem que haver mas não há nas famílias não é assim é assim que tem que ser mas tem que se tratar bem bem sempre eu as últimas vezes já não me lembro a última vez a família trata-se bem sempre já não me lembro a última vez que eu liguei ao Parreira que ele não me atendece assim estou estou todo lixado na voz vi ontem uma festa para todos e depois do jogo esquece depois do jogo esquece só ligas depois do jogo depois do jogo esquece eu estava em pânico ele chega-me aqui sem voz depois do jogo esquece está aqui está no ponto até põe uma musiquinha está um bocadinho abaixo olha está bom está bom vamos fazer mais uma pausa um brinde um brinde ao Benfica não tínhamos feito nenhum e também em casa alguma vez o Mauro Chaveira pode fazer isso lá onde ele está não és amigo do Mauro o Mauro todos todos os grandes benfiquistas eu sou amigo de todos todos mas estás a falar aí já falaste já tocaste várias vezes nisso que é a falta de liberdade que algumas pessoas sentem quando estão num programa ou numa entrevista ou mesmo vox pop junto do estádio e sentes-se um bocadinho e tu não tens nada disso não nasceste com esse disjuntor não devo nada a ninguém não devo nada a ninguém isso a minha vida é a Benfica é o resto quando eu tiver que defender o Benfica tenho que o defender olha olha por exemplo ontem vocês sabem quem é que não foi à gala quem é que não foi convidado ontem vários mas diz só não fui eu eu não tenho de ser convidado já quem é que não foi convidado não sei diz-me tu como mesmo tamaguini neném como é que é possível como é que é possível haver essa fase ou achas que convidaram e ele não pôde ir não achas que não não me convidaram não o convidaram porque isso apareceu aí na rede social e eu já falei com alguém tinha que falar ok e não foi convidado e porquê que não foi convidado não sei isso é isso é isso é no tempo certo eu também vou perguntar a certas pessoas o porquê de de estar-se a perder esta esta mística esta o tamaguini eu tenho que estar sempre na primeira fila quantos jogos tem desculpa lá o tamaguini quantos jogos tem de Benfica Rodrigo consegues ver consegues ver aí o Benfica é 577 577 só 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 não é mau só poucos Rodrigo e abusando de ti e golos só o momento está a fazer tal modo ele agora tinha brilhado tinha dito logo e agora está a estragar olha 372 é o segundo é o segundo melhor marcador ainda bem olha agora é o segundo melhor marcador de sempre um terço destes golos já dava jeito um terço só sem golos e o primeiro também não era mau o primeiro não jogava mal à bola eu tenho que apanhar o eu quando apanhar o senhor tamaguini tenho que lhe dar um abraço e um um grande abraço e dizer-lhe assim peço imensa desculpa peço imensa como é que vais pedir desculpa em nome do Benfica do Benfica não porque eu sou do Benfica eu não sou Benfica eu sou do Benfica é diferente certo mas tu é que tu é que sentes essa obrigação sinto-me essa obrigação porque é um homem que não merecia que se fizesse isto eu eu não acreditei quando mandaram isso até pensava que fosse também eu não pode não pode haver essa falha não pode haver pessoas que foram para o Porto foram para o Sporting foram não sei para onde e acontece tudo e mais alguma coisa e estas coisas e estas pessoas que defenderam sempre o nosso Benfica e fizeram o nosso Benfica lá em cima não pode haver essas falhas não pode até porque não tem coerência nenhuma não é? porque se convidam umas pessoas tem que convidar as outras a lista infelizmente já não é assim tão grande para não caberem lá as glórias todas do Benfica sinceramente se a pergunta que fazes é se eu ontem gostava de estar lá ou de estar com benficistas numa festa benfica eu digo mesmo que eu prefiro estar numa festa de benficistas sinceramente do que na gala a gala a gala não me diz nada a gala aliás eu não vejo lá pessoas vestidas de benfica eu as imagens que vejo é que ele parece um balde finalista sei lá uma coisa a qualquer não vai ninguém aqui segundo o que me disseram disse-me aqui um passarinho povo se calhar até a Neá também que o Nené é só o jogador com mais jogos com o Benfica desculpa lá é uma crítica mesmo o Parreira não me manda é uma crítica mesmo a gala não é dos benficistas não é do povo não é do povo é uma crítica mesmo isto comigo acabava isto comigo lá acabava pronto já puxaste por mim olha já tens aí o verdadeiro o Parreira brincalhão mas quando quando eu tenho que dizer as coisas digo claro não, não, não e não papo grupos de ninguém e fazes bem não papo as minhas cotas estão pagas sou eu que as pago ninguém mais paga a minha cadeira lá é minha sou eu que a pago não devo nada a ninguém e se não me quiserem limpar também não há problema que eu chego lá e limpo o que eu quero é ver o meu Benfica é a única coisa e quero ver o meu Benfica a jogar à Benfica a honrar a jogar por nós porque nós é que somos o Benfica não é mais ninguém somos nós adeptos que estamos aquela paixão aquela coisa tu estás a sentir tu estás a olhar para mim eu sei que tu estás a sentir o Daniel até já está a chorar calma daqui a nada desmai calma calma respira eu estive na gala ontem bebe lá bebe lá mais um bocadinho mais um bocadinho de coragem líquida anda lá eu ontem e diz-me lá o que é que sentiste que tu estiveste na gala agora eu me entrevisto ao Daniel agora o Daniel não foi o Benfica que me convidou com certeza mas tive a oportunidade de ir que era um sonho que eu tinha desde que vi Mário Wilson naquele discurso para mim é das coisas mais bonitas de sempre do Benfica é verdade aquela dos desamores é algo nos momentos maus não se lê nada ali não há nada para ler é aqui é assim é assim é assim que eu gosto não gosto nada de papéis não gosto nada de tele não gosto nada disso para mim eu tenho de dizer aquilo que sinto é assim que tenho de dizer e sempre que há um momento mau eu vou ouvir o senhor Mário Wilson porque ele diz há as coisas e depois Benfica e é tão bonito tão bonito que eu sempre tive esta gostava muito de ir ouvir isto ao vivo e tive a oportunidade surgiu no dia e não hesitei e fui e digo só para ouvir o senhor Tony valeu totalmente a pena e foi e foi o único momento houve dois também o senhor da casa de Benfica de Genebra sim também também era benfiquista e soltou um vivo ao Benfica no fim e senti e senti Benfica ali o resto senti muito formatado está-se numa gala tem que estar assim e não sei o que e é sempre os momentos em que a pessoa corta com estou numa gala e de repente está ali eu sou do Benfica é incrível e senti muito que às vezes estava ali eu e estava lá um que era mais benfiquista e depois dizia aos outros olha aquele é o coisa aquele não sei o que e os outros ah é este já ouvi falar mas não sabiam bem mas também é porquê porque aquilo eles convidam pessoas das casas do Benfica das colinhas o rapaz estava ao meu lado era das colinhas de qualquer coisa depois está o treinador não sei o que e aquilo é muito dos profissionais que têm o convite vão lá para cima depois vejo lá há pessoas que são de patrocínios há de tudo mas senti falta daquela malta mas cena é houve uma altura que o Sr. Tony diz vocês adeptos e os benfiquistas levantaram e começaram Benfica Benfica e é isto que eu pretendo ali percebes é a comunhão dos benfiquistas está o Sr. Tony a falar prémio carreira tantos anos de Benfica pau a falar ganha treinador jogador tudo é um homem que se dedicou ao Benfica é o Sr. Benfica e está ali oito minutos esteve oito minutos a falar dos pais disto e daquilo e não sei o que e aquilo é impossível de haver benfiquistas que aquilo não toca e eu estava mesmo pá é isto devia ser só isto devíamos ter mais gente gente desta dessa desse calibre dentro do Benfica pessoas como Alteni como Panera Cheu Simões José Augusto Vitor Martins há muitos Panera Nené é incrível não te convidaram para a gala mas tu também tens um jogador com mais jogos pelo Benfica são pessoas dessas que fazem a mística o ser Benfica e tu sentiste isso estás a ver parece que nos falta muito isso eu como vim a falar contigo viu o vídeo do Sr. Tony umas 4 ou 5 vezes para encher o depósito da mística e uma das coisas que eu disse foi aqui para meter a minha colheira foi que quando quiserem explicar o que é a mística é só passar aquele vídeo não precisam dizer mais nada porque eu acho que em 8 minutos está ali tudo aquilo que é um benfiquista é o amor incondicional eu acho que a mística é fugir do alinhamento tu estás ali e começas obrigado e de repente estou numa gala caguei agora estou a falar não há papeizinhos não há script mas é que ele quer nota-se o Tony chega ali boa noite começa-lhe a bater no coração já não está na gala onde é que estão os benfiquistas agora pau e acho que é isso é a mística é sair do guião é sair do guião incrível e esses momentos ganham mais destaque quanto mais a permadinha é a gala eu também acho que esses momentos ganham mais força sem dúvida não é? porque estás ali a ver tudo muito depois o separador e agora o coisa e agora entra este e agora e o gajo chega ali e diz o que quer e enquanto ele quiser falar está ali isso era muito fácil mudar havia lá lugares vazios dava para convidar mais gente e não faltam benfiquistas que deviam lá não sei se este ano se fez mas vi há pouco tempo anos em que se contratava figurantes para ir assistir à gala ridículo pá a pessoa dizia lá tens que ir vestido assim não sei o que está presente pá o que é isto? aquilo que eu acho é que vai-se uma vai-se uma gala e não se leva nós podemos até ir bem vestidos mas há sempre eu tenho eu tenho brilho eu tenho eu tenho orgulho em vestir-me assim sempre pá com um cascolzinho por cima daquilo tal um cascolzinho um gajo ir com com um fatozinho brilhantina sapatinho brilhante aquilo lá é uma é uma gala ok é pá mas e depois com um pormenor faz toda a diferença um coisinha assim um gajo tem que ser um gajo tem que ir porque eu vou a uma gala do Benfica o pino do Benfica eu gostei de ver isso eita vamos fugir eu vou a uma gala do Benfica não vou eu e vamos ver mais um vídeo vamos ver mais um vídeo bora lá que a gente tem aqui muito material para ver é mim o Rodrigo solta lá o Paulito já vamos já lá vamos bota no telão não vamos falar aqui com este nosso amigo meu amigo como é que se chama? Luís Luís és tu eu sou um Paulo Perreira amigo olha para daqui a pio para aí para aí eu preciso dizer uma coisa para lá é como se a câmera aqui não me tivesse aqui é assim que tem que ser eu queria dizer esta história tu contaste-me esta história eu acho esta história incrível que é este é o Luís e é o Luís eu gosto muito do Luís já falei com ele e foi impecável connosco e pronto e já está lá há uns aninhos de mão já e agora está na formação é tipo acho que é meio que o diretor de comunicação da equipa B pá e sempre que falei com ele foi impecável e gostei muito dele depois chega ali a uma altura que chega a outras pessoas já é um pequeno dele mas pronto mas aqui o Luís gostei muito de falar com ele e foi impecável comigo e o Luís nesta altura fazia as entrevistas do meu amigo Parreira e o Parreira conta-me que o Luís chegou lá ao pé dele e disse assim olha Parreira eu vou-te entrevistar mas vou fingir que tu não sabes quem tu és e tu não sabes quem eu sou e não me chamas Luís e eu vou-te perguntar o nome e o Parreira assim claro obviamente que vamos fazer isso então o Luís chega olá boa noite como é que se chama e eu Luís não Luís és tu eu sou o Paulo Parreira e depois diz-lhe assim e diz-lhe assim opá deixa lá isso dá cá um abraço parece que não somos amigos vamos fingir que a câmera não está aqui opá mas o gajo sente isso assim um bocadinho assim vamos ouvir então agora outra vez isto agora já com esta informação opá mas desculpa lá estes jogos grandes eram tão bons eram tão bons havia havia aquela gente antes do jogo a gente carrava bem agora vou falar aqui com este nosso amigo meu amigo como é que se chama Luís Luís és tu eu sou o Paulo Parreira amigo olha e para daqui a pouco deixa aí pá e daqui a pouco daqui a pouco qual é que é o jogo como é que vai ser o jogo este cabelo era bom é como se não estivesse aqui mas está mas está como é que vai ser daqui a pouco o jogo vamos ganhar isso não há hipótese nenhuma vamos ganhar quantos é que vamos ganhar vamos ganhar por muitos só Deus sabe vou te dizer é uma coisa há o Michel Talon o Michel Talon que é o Céssio Céssio é o Céssio o Proencio é que gama ele é que gama ele é que gama isso já não é acesso nenhum agora é Proencinha já te tenho dito que não é bonito andares a roubar gama gama Proencinha que lá no Colombo os dentinhos vamos arrancar temos de sair temos de sair temos de sair temos de sair ficou aqui uma uma música personalizada temos de vermos terminar temos de vermos terminar vamos até ao Real bem fica isso ó Parreira tu dizes isto mas tu não eras capaz de fazer mal ao homem tiveste com o homem e eu também te queria perguntar essa história tiveste com o Parreira com o Parreira com o Proença o Proença o Proença encontramos-o fomos a Moreira de Cónigos a Moreira só tem uma só tem uma rua a rua de entrada é mesmo e não podes fugir não foges tens as tens as tens lá aonde se bebe as barraquinhas as barraquinhas as relotes e tal a gente vem ali eu estou ali com a minha maltinha já carregados antes do jogo a gente tínhamos almoçar mas quem é que vem vem pelo meio da rua vem o presidente vem o presidente do Moreirense vem o Proencinho eles começam lá da barraca Parreira olha aí o teu amigo olha aí o teu o teu grande amigo assim mas quem é que vem epa eu quando vais a minha malta a malta toda faz-lhe assim puxa vai lá até com o Parreira que o Parreira quer falar contigo o gajo vinha a ter comigo o Proença vinha a ter comigo eu acho que ele vinha com medo mas por que será não sabe parece que ele tinha dito que ia arrancar o dedo ele chega ali sem saber o homem também estava no meio o homem estava no meio também muito bem isto se esquece lá e ele também sabia aquilo que ele também tinha feito ele também não era para o Parreira não era e ele e há um colega meu que ele diz assim epa Parreira a gente vai a cantar e ele a dizer-me assim epa Parreira mas a música está boa não está boa e ele assim epa Parreira a música está um espetáculo eu não tenho nada contra a música eu não tenho nada contra a música dizia ele e assim então olha vamos cantá-la e não é que ele cantou a fazer bom desportivo foi foi nisso eu estou mesmo a ver o Proença e a malta está ali a cantar aquilo e ele ele deve ter pensado mesmo assim epa é hoje trouxeram-me para aqui trouxeram-me para aqui trouxeram-me para aqui eu tenho de estar aqui a vossa mas tu eras incapaz de fazer mal ou Proença vamos deixar isto alguma vez não é a Proença a ninguém eu para mim ver o futebol é outra coisa do que do que eu para mim é o futebol o futebol o futebol é festa para mim é mas devia ser assim aqui não é nós estamos aqui mas devia ser festa estamos presentes aqui de uma pessoa que comete ilegalidades e já foi agrafado já agrafado entrei mas eu tinha o bilhete de jogo não estou a falar disso não estou a falar eu estou a falar porque há 4 anos eu entrevistei sim entrevistei nós conversamos que o Daniel o entrevista e estávamos a falar de invasões de campo e estava aqui o meu amigo não eu agora já tenho outra idade já percebo que eu não posso fazer isto porque é mau e não sei o que desde aí já quantas vezes uma só uma só e foi quando? foi contra os campinos do nosso lado peraí esta é daqui a bocadinho mas isto não é invasão isto foi um gol não é invasão vais ver que não é ele agarra-se ao homem e dá-lhe um abraço e depois volta teve sorte mas a foto de perfil do Parreira no Facebook para quem quiser ir ver é ele com um segurança em cima atrás dele é ou não é? isso sim foi uma invasão isto não é invasão eu lembro-me tu na altura falaste duas uma correu bem e a outra correu mal e eu sempre tive a curiosidade de saber para onde é que eles vão não é que eu só os vejo a ir e depois não sabes o que acontece conta lá o que é que acontece é uma pessoa que invada até para as pessoas até para as pessoas não repetirem tu não podes invadir mas é assim isto é uma emoção as pessoas têm que pensar que isto isto é uma emoção isto isto tu não pensaste vou invadir não alguma vez aquilo aos 94 estás a jogar contra a outra equipa e tu marcas o 2x1 aos 94 e agora está a revendo e assim que aquilo esquece aquilo é aquilo para tudo esquece aquilo é muito bom aquilo e tu não pensas a nada é aquilo tu vês o pessoal aí ó Pablo já vamos já vamos já lá vamos já lá vamos mas é tanto o que foi continua continua há uma que eu invadi e que corre mal já não sei contra quem foi nunca sei nem já mas e pá e levaram-me e levaram-me lá para dentro sei que foi um jogo grande e levaram-me lá para dentro levam-me lá a polícia leva-te lá ali para o lado da direita eu não entrei vais-te porrada e eu lembro não 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 mas pronto fui como se fosse fui como se fosse um delinquente isso foi foi de mãos atadas foi tudo cheguei lá e depois pá o senhor o senhor agente disse-me aquilo que tinha que dizer e tinha toda a razão pá pá parreira tu não podes invadir isto isto pá para já mas de uma forma pedagógica não não de uma forma pedagógica ok boa não podes fazer isto continua lá pá não podes fazer isto porque se tu entras também estão a olhar e também entram todos e daqui a nada não é um são selo adentro ou 200 e a gente não consegue parar isto e tu tens que ter uma uma tens que ter pá porque tu tu já tens que já tens jovens a olhar por ti e tu tens que já ter uma 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 realidade diferente uma uma atitude diferente e eu aí pensei mesmo pá ele tem razão e eu sou assim até à próxima não 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 quando espera vai ser penalti será que é gol não isto foi só um golinho isto é um golinho ah tu faz sempre isto está lá é um grande amigo meu um grande amigo um grande amigo onde está é festivo aquele homem estava a precisar de sejar ele era do Benfica e o Parreira vai lá dizer que é golo e deixe bem está a informá-lo está a informá-lo agora quando tu invadiste foste ir com quem? ou és maluco e vai show em frente? não não foi eu gosto de ir lá com os jogadores mas quem é que era? foste a alguém ou foi para a molhada? não não vais eu não vou para a molhada é o primeiro que é soltar não vais não vais mas o futebol também é um bocado isto emoções desde que seja com tu não vais eu não entro lá para um estádio eu nunca entrava lá para bater no árbitro pois bem são são robaços isto está em direto não é? isto está em direto quem me conhece sabe sabe que posso posso ficar tramado fazer-lhe uma musiquinha pelo sim pelo não é melhor não haver o convívio entre árbitro e parreira mas não 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 há uma história que eu gosto muito que é mesmo de um gano maluco é de um gano maluco às vezes então tu vai quer ir ver o Dortmund e calha que não há avião como é que vai aqui o Dortmund? Duber olha encontrei-o agora para ir para a Clássica olha um grande um grande abraço ele sabe como é que se vai Duber para Dortmund? como é que se pede isso? não havia avião avião na França parou não havia avião hoje nós não podíamos ir e epá e e a gente encontrou este 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 rapaz que nos disse epá vocês querem ir a Dóma? então eu leves assim leves quanto é que leves? pois diz assim 500 500 euros dá e a gente opá este este cara não sabe onde é que vai está aí 500 mas a gente depois tivemos que lhe dar mais mas é assim fomos 5 num num carro para Dortmund são 23 horas não é que eu estive a ver no Google Maps e cheguei lá com 25 eu estive a ver no Google Maps quanto é que era? e pelo menos 24 horas são para ir sem pausas como é que tu chegas lá em 23 horas? 23 horas olha eu posso dizer que a gente em Espanha e quem foi comigo sabe a gente em Espanha fomos a 200 a gente em a gente em depois de França apanhas Bélgica pouco tempo 40 minutos de carro a velocidade para vocês iam nem passaram-me de cima que é que se vê que a teoria Darwin não resulta a chover torrencialmente e a gente sempre pode dizer assim a Senena a Senena vai com a Senena a Senena que eu tenho que ir ver o Manfico e o gajo ia pensar assim estes gajos são malucos em muitas feiras a gente mata isso pensou estava a ser por se o Darwin tivesse a resolver este homem não estava aqui já chegámos com 25 minutos chegámos e perdeste e voltaste já estava a perder em Dortmund mas é assim foi dos melhores jogos que eu voltava eu voltava a ir outra vez foi dos melhores jogos que eu fui em termos de de bem fiquismo já sabes quem foi sabe aquilo que eu estou sabe aquilo que eu estou a dizer um intervalo inteiro um jogo inteiro a cantar hoje é contra sim mas pronto esquece aquilo é pá de uma pá esquece nos away sentes mais isso não é? é pá ou não aquele jogo foi muito forte foi muito forte eles devem ter dito assim estes gajos são do outro mundo são do outro mundo a gente não se calou e os gajos do Dortmund são conhecidos por ter um bom ambiente uma coisa que é interessante é que tu ouves o Parreira largámos 500 euros no Uber e pensas assim pá este gajo tem que ser bem rico para ter dinheiro para o Benfica e para ter uma grande vida só que aqui o meu amigo Parreira deixa de ter uma grande vida pelo Benfica pá e esse dinheiro faz-te falta claro que faz mas eu não sou um gajo que 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 poderia ir a todos estes jogos também se não tivesse alguém alguém que também me ajudasse nisso e eu agradeço-lhe muito Marco Libório o Marco Libório é um é um amigo aquilo não é um amigo aquilo é família estou quase a coisa é um gajo que que papa Rara tu se não tiveres eu eu ele faz com que eu vá um grande abraço isto isto é ser bem rico estás a ver ao teu amigo tu és um ganda maluco já vou com ela há 20 anos mas é preciso não tenho culpa de ser pobre é preciso não tenho culpa de não me ter mais para não ir a todo lado com com o meu com o meu com o meu dinheiro eu do Benfica não vou nunca fica aí mas para além de teres um bom amigo e de quereres ele quando cá vem a minha casa é dele sempre a de férias é sempre dele tenho aquele gosto porque sabes que quando te dão e tu não consegues dar isso já te aconteceu tua mãe sei lá claro dão-te e tu não consegues dar e tu e tu dizes assim fogo isto é isto é é mesmo amigo sabes o que é que eu tenho sorte mesmo de ter um amigo assim eu queria-te perguntar isto que era tu tens o teu amigo és um ganda maluco mas é preciso teres uma esposa que perceba isso porque é tal coisa tu gastas 500 aqui não tens 500 ali e tens um filho e vai pelo mesmo caminho mas eu queria-te perguntar como é que é isso porque é preciso ter um espírito aberto para perceber ok este amigo tem uma doença é doente pelo Benfica porque sempre foi assim conforme se gasta dinheiro noutras doenças este amigo tem que gastar dinheiro ali sempre foi assim mas é preciso é preciso ter um poder de encaixe muito bom sempre foi assim é uma coisa engraçada porque sempre que nós fazemos as nossas conversas o Parreira computador sons e webcams e não sei o que é zero bola e então vê sempre a senhora do Paulo Parreira lá liga-lhe o som liga-lhe a webcam e uma coisa que eu gosto de ver é que há ali respeito porque o Parreira é mas se ela diz uma coisa ao Parreira sim senhora em casa é ela que manda é um homem ajuizado o Parreira não 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 para ela me deixar ir ver o Benfica sempre também tu tens que ver há uma troca isto é como um acordeãozinho o acordeão vai para cima e tem que vir para baixo se ele ficar lá em cima fica em notas baixas sempre quando cá vem isto tem que ser mas queria te perguntar falasse um bocadinho sobre isso como é que a família lida com esta parte do futebol que é outra família não a minha mulher a minha mulher sempre me respeitou nisso porque assim eu sempre fui um grande ela começa-me como um já como um grande bem-viguista sempre fui grande bem-viguista ela desde o princípio já me conhecia já sabia aquilo que eu gostava respeita-me nisso não há nada não há nada de mas já me contaste que houve momentos em que se chatearam há momentos quando o Rafael esteve doente e tu foste ao jogo há momentos que há momentos que são são complicados porque assim imagina quando quando eu tinha o meu Rafael doente eu se não fosse ver o Benfica eram dois doentes não eu se calhar tinha-me matado sei lá o Benfica foi 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 a forma era o que me dava força era o que me dava força acredita-me quando falo nisto não foi fácil o meu Rafaelzinho era um miúdo quando nós começámos a falar é os meus dois filhos este aqui é o meu filho quando começámos a falar o Rafael era um miudito eu lembro-me dele aparecer lá atrás assim a gostar do que estavas a fazer e agora já é aqui um faz um homensão que já foi contigo ao estrangeiro que era uma coisa que eu sei que tu querias teve uma doença grave mas passou durão durão mesmo tinhas-lhe prometido que o levavas ao estrangeiro como é que foi a primeira vez que o levaste ao estrangeiro? foi já vi um jogo com ele que eu hei de lhe dar eu posso lhe dar casas posso lhe dar dinheiro posso lhe dar tudo o que coisa ele a primeira coisa que ele se vai lembrar que também ficou em mim e também vai ficar nele foi quando o Darwin marca a Nana contra o Ajax o golo de cabeça a gente os dois a chorar a primeira coisa foi agarrarmos um ao outro e chorarmos os dois são mentes nunca te esqueces não esqueces aquele momento eu aquele momento não se troca por nada estás a ver são mentes que eu tenho com ele nunca vou ter se calhar nem 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 quando ele casar nem quando o levar ao altar vai ser vai ser igual aquele momento foi de emoção mesmo forte felicidade os dois que é sei lá é uma coisa agora imagina o Daniel ouve-me bem o que eu vou dizer isto vai ser mágico isto vai ser tipo como o Tony não vai ser o Tony aqui e eu estou mesmo ali a bater-lhe à porta imagina isto eu a ganhar uma liga de campeões imagina imagina agora um bocado pensa um bocadinho imaginas imagina também imagina isto imagina eu o Perrara e Rafael Perrara eu não posso levar o Paulito se não me está a levar os dois estarmos a ver o Benfica e ganharmos uma liga de campeões num gol do Benfica e a gente ganhar uma liga de campeões imagina até estou arrepiado só de pensar estou arrepiado eu também acho que é aquele momento eu até tenho medo de ganhar uma liga de campeões porque depois há aquela coisa e agora é porque todo o meu benficismo gira à volta do é possível ganhei estou ali no Marquês e estou assim isto é muito é para o ano e é muito bonito e é aquela cena sempre é fixe mas ainda não é isto é ganhar a minha sinceridade um dia ganho a Champions e agora o que era isto é ganhar um campeonato ganhar um campeonato é uma coisa que eu tenho que ganhar sempre é uma coisa normal se calhar para os outros é que é uma festa porque ganharam ao Benfica não é porque não é porque eles ganharam é diferente é um pormenor importante o meu o meu o meu o meu a minha a minha visão disto é totalmente diferente eu só vejo o Benfica esquece e eu entendo que a nossa grandiosidade e e pá e acho já merecemos uma já desde 60 chegar a saber finais não eu nunca vi duas vi duas e não tivemos um bocado estás a falar da Liga Europa ou não? mesmo a sé oh Daniel estás a brincar eu vi duas da Liga Europa e já gostei já foi mal mas é assim não tem nada a ver estás a falar comigo é só isso eu esqueço muito já és avô não é o ser avô avô do Pablo o Benfica o Benfica é a Liga dos Campeões não é mais nada quem pensa ao contrário isto eu até posso ganhar numa Liga Europa isto esquece não, não, não isto para mim não é não eu é Liga dos Campeões Liga dos Campeões diz-me uma coisa hoje vieste com os teus sapatos da sorte ou não? não é esse não é esse? não é esse? não são os sapatos da sorte mas ainda são vivos queres contar ao pessoal porquê? porquê é que te estás a rir? ele bem me lixou que eu estava mesmo confiante que íamos ganhar aquilo que ele disse que se ele fosse a todos os jogos com aqueles ténis ia ganhar teve quase é para lixar ganho deu-me ali uma confiança mas é assim é assim que temos que ir para o jogo Daniel é assim que temos que ir confiante sempre para o jogo antes a gente vai confiante e vai com tudo depois mas o que é que se passou naquele jogo com o Inter faltou-te os ténis? não foi contra as vendas foi contra as vendas não eu estou-te a falar estávamos a perder com o Inter levar e depois os ténis e depois eu disse a um a um adepto assim eu vou ter os ténis lá para dentro e a gente vai ganhar vê lá vê lá o que é que dá os ténis foram lá para dentro e ficaram na rede e eu disse a ele eu tenho uma fé que eu tiro os ténis lá para dentro e a gente ganha e foi e foi e fácil não foi e fácil não foi e depois para recuperar os ténis? é pá isso já não fui eu já foi a merda depois mandou outro limpar Joel vai lá buscar aquela merda de avó Rafael os ténis porque eu disse que tirava os ténis e ele não falava e foi o teu filho o meu filho é que lá foi buscar os ténis pediu é pá esses ténis são do meu pai esses ténis aí são do meu pai o meu pai vai descalço para cá é meio maluco mas é boa pessoa e ele assim não, não, não e ele assim olha aquele gajo ali descalço e o gajo olhou para lá para cima e veio descalço sim, é mesmo e ele entregou-lhe os ténis isto aqui é uma equipa o pai mandou os ténis e o filho vai e eu fui descalço e eu fiz-te a ti agora é o mínimo para os fadinhos e eu fui descalço até o hotel há pessoas que foram viram que é verdade e qual é a ideia? é a promessa? aquilo é uma promessa eu acredito é a tua fezada que há força da Fátima não é o que está a faltar eu acredito às vezes vem sabes que depois do almoço ou depois de um jantar cuidado é mais um olha eu tenho o copo vai lá que isso é para encher eu vou acabar agora acaba também aí não mas é sério é complicado e a gente está às vezes há aquela por falar em encher bebe temos aqui uma coisa preparada para ti Paulo tu não sabes agora é que vamos ver mas agora 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 é que vamos ver cuidado eu também me exagerei agora oh caralho pá estava a olhar para ali foi trivela esta é o que está a pôr em não profissionais olha lá isto não há numa televisão isto numa televisão isto não se pode fazer e aqui também não é assim podem apareçam podem aparecer eu queria te perguntar uma coisa aqui percebes do Benfico? percebo do quê? do Benfico no geral não tem rasteira esta pergunta percebes do Benfico? olá boa tarde obrigado este rapaz é lagarto mas é boa pessoa olá boa tarde lagarto não é não é cuidado cuidado olha não digas isso tem calma se puderes sair do estúdio aí viste viste logo a mistura aí ó segurança já está levado vai 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 é o mais sério olha que eu tenho que levar o carro percebes do Benfico e percebes de vinho sim gosto de vinho eu agora vou precisar vou precisar ou vais lá tu ou vou lá eu gosto de vinho ah vai lá tu pronto é assim gosto de vinho não gosto quer explicar? eu explico gosto do bom vinho bom vinho então agora para sabermos se é ou não sou Paulo Parreira se és ou não bom conhecedor do Benfica e do vinho vamos fazer uma coisa que se faz nas provas de enologia para os grandes enólogos fazem isto e tu também vais fazer que é de olhos vendados vão entrar três garrafas de vinho só te vou dar vão entrar as mesmas não não conta com a minha honestidade estamos aqui uma é esta eu vou mostrar para onde dá-me aqui esta câmera se faz favor ou essa pode ser aquela ali pronto está aqui não não terras de lá isso não me vais dar isso não é vinho não mas agora é que vamos ver estás aí com tanta babau não sei precisa do Benfica que é para não haver aqui batotas vai haver isso é fácil cara se a terras del del rei estás a ver vamos ver vamos ver essa menina aqui essa é boa essa já conheço essa bebo na garrafeira pronto agora vamos ver nós vamos dar 14 graus está aqui e a outra era esta está aqui é o Papa Figos estão aqui três meninas portanto terras del rei Papa Figos e o vinho do Benfica ok e agora tu vais ter que dizer dá-me aqui esta câmera se faz favor exatamente pronto estão aqui a venda está ao contrário dá-me o vermelho para a frente se faz favor estamos no estamos não mete lá isso como meves estamos a brincar é mesmo ao contrário não são profissionais é isso não é assim assim é que é cuidado com isso preciso dos outros copos agora está copos olha para aí o terras del rei cuidado olha o que me estão a fazer portanto vamos recordar são três garrafas nós vamos te dar a provar os três vinhos não precisas de ver tudo vais provar e depois no fim vais dizer o primeiro é terra del rei o segundo é Papa Figos e o terceiro é do Benfica por exemplo o que tu achares portanto terras del rei Papa Figos e vinho do Benfica e tu vais ter como grande conhecedor do Benfica e grande conhecedor de vinhos vais ter mesmo mas olha que a do Benfica és capaz de conhecer? é capaz sou capaz de conhecer vamos ver agora vamos tirar as temas e tudo vai ficar às claras porque a gente aqui as pessoas estão a ver que nós não servimos da mesma garrafa está tudo aqui honesto pronto Rodrigo vamos começar por faz o favor e serves o o nosso enólogo de serviço vamos começar por esta ok? ok esta aqui que é tão boa como as outras duas é só um golozinho para ora assim faz um grande enólogo primeiro cheira e depois entranha já dizia o outro aprende não precisas dizer já parreira é só por comparação esta aqui é muito aguado podemos passar ao próximo? não é um vinho à Benfica isto é terras del rei isto aqui é aguado isto é o pior deles todos não sei vamos agora para o próximo o próximo vai ser desta garrafa aqui que vocês mostra e o Rodrigo vai fazer o favor obrigado Rodrigo hoje estás a trabalhar e mesmo essa aí tem-me secar a boca esta não é fixa a primeira tem-me secou a boca esquece lá vamos à segunda é a segunda vocês já sabem qual é o parreira é a única pessoa que não sabe mas vai passar a saber está bom esse? este este foi o que eu bebi à pecado não é? não sei esse foi o que tu bebesse à pecado este este é o Papa Figs este é o Papa Figs não é? não sei é agora o terceiro é que vai dizer e depois do terceiro podes tirar a venda não primeiro dizes desculpa primeiro dizes e depois tiras a venda o do Benfica é lentejano é? é é isto nota-se logo que este aqui é o do Benfica cheira-me este vinho sério eu vou vê-lo posso tirar? não ainda não não este aqui é o do Benfica só pelo cheiro esquece pode tirar então diz lá pela ordem antes de tiras a venda pera antes de tiras a venda pela ordem o primeiro era Terras del Rey era o Pio Vinho certo o segundo era era o Papa Figo certo e este é o do Benfica esquece este é um cheiro certo este é três em três ganhou uma outra fêmea não mas é assim este pode tirar a venda este é um vinho este é um vinho que tem um gosto diferente sé logo até agora fica cá deste pronto esse é muito bom Daniel vai ter que beber o teu copo de Coca-Cola não mas agora é assim e agora quem é que vai beber isso? mas tu não bebes vinho? não eu não bebo então cheira só agora é que ele vai passar a beber vinho olha este tem um cheiro diferente agora fica cá deste cheira é muito forte isto não cheira 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 esse e cheira aos outros esse tem um cheiro totalmente diferente dos outros este é do Benfica queres ficar agora com este? este é o do Benfica é pá tens razão este cheiro mesmo este é o Terras del Rey entre este e aquele se calhar não coisa mas este aqui cheira quase a vinagre é é o Terras del Rey não é um vinho à Benfica desculpa lá terem-me isto daqui que eu nem posso ver isto Sérgio olha não convém partir a luz também foi o visão que pagou tu se começares a beber vinhos tu começas a ter olfato parabéns enche-me aquele copo do meu vinho especial de manga é só sucas olha 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 os dibetes eu estou a tentar eu estou a tentar meter-lo topzão olha os dibetes olha o que eu estou a avisar 3 em 3 incrível estes também eram fáceis há vinhos há vinhos mais mais difíceis mais aproximados são mais aproximados nós também não queríamos dificultar-te assim a vida já tinhas a ver o que seria o Parrara não saber o que era um vinho à Benfica o Papa Figs é um vinho mais é um vinho lá de cima é um vinho mais doce é um vinho mais doce quer cheirar também e esse e esse é que esse cheirar aqui vê lá se gostas dá-lhe lá isso banho banho é a uva da manga vamos ver mais uma entrevista e ao meu Paul estão-me aqui a dizer que o Tiago Sueco diz se eu beber vinho ele vai a Fátima ô Tiago vais a Fátima então queres matar o homem já foste assim nem que o Tiago nunca cumpriu uma aposta no Visão Vermelha este gajo é que não sabe dessa ó Tiago já foste se não fores a Fátima nunca mais faço nada que tu diga olha pessoal bora ao nosso Benfica e que seja uma semana e que seja uma ganda semana olha para esta mesa desejo mesmo que seja uma ganda semana uma ganda semana tu bates-me sempre é com os dedos pronto nós antes disso nós comprámos o vinho do Benfica na loja do Benfica no Estádio de Luz eu sei porque a gente bebe esse vinho sempre antes antes de jogar na garrafeira esta isto é que é promoção porque é lá mais mas é esta que tu bebes é essa vamos a outra entrevista vinho parreira selo de qualidade Rodrigo consegues pôr no play olha aí como podemos ver esta foi a primeira esta é que é a primeira esta é a primeira para não perderem pitada deste clássico tudo a entrar já que estamos na hora final que antecede o início do jogo vamos ouvir aqui alguns adeptos boa noite amigo o que é que espera deste encontro eu espero eu espero acima de tudo ganhar e com uma arbitragem limpa limpa que estes dois jogos aqui foram vergonhosos foram vergonhosos gamãs o que é que o Benfica tem que fazer para conseguir hoje os três pontos é pressioná-los este público está maluco este público está está bravo e o público vai ser o décimo segundo jogador eles só têm que pressionar que a gente pressiona a gente pressiona e a gente mata-os aqui se a gente não ganhar a gente mata-os acabou vamos ouvir mais alguns adeptos vamos ouvir mais alguns adeptos para terminar para terminar isto hoje é pressão neles em cima que a gente não os deixa a gente não os deixa respirar eles nem respiram eles nem parecem peixe debaixo d'água a gente vamos matá-los aqui caralho vamos ouvir vamos ele apanhar a boca mete aí só o final consegue mete só o final não ganha-se a inchar não ganha-se a inchar é pá é porque tu é tal coisa ele está a falar e depois o jornalista vai-se embora e ele começa só por aí só por aí vejo que eu estou mesmo empurrado eu não estou eu queria te perguntar isso que é tu já me disseste que não mas queria que dissesse eu eu gosto disto eu gosto de de ir ver o Benfica e estar nestas festas neste convívio e tu sabes tão bem como eu que o parreira quando não bebe é um parreira e gente quando bebe somos outro não é normal é normal se não fosse para fazer efeito beias água aí está ia para beber água e depois tinha e depois tinha colestróleo também não sei também não o colestróleo e o diabetes e eu não quero e tu não queres então evitas eu tenho que ver uma liga dos campeões e acho que tenho que e acho que tenho que viver muito para ver isso acontecer Parreira mas tu pensas nesta passas o dia assim agora vou dizer DJ da noite chegueis até se liga ou saia-te aquilo na altura sai sai ele já disse sai isto isto se estarmos aqui se estarmos aqui na conversa tu quando bebes um copo sai essa é uma coisa tu quando já bebes dois, três mas também contigo tu também vais ser igual há uns que dá-lhe para a brincadeira há outros que dá-lhe para partir tudo isto também é conforme é te dar para tudo não, não a mim não eu vou dar-lhe para brincadeira convívio aquela para ganhar para ganhar para ganhar dá-me para ganhar só pensei em ganhar não tens mais algum sucesso que nos queiras tocar na tua viola manda-me aí uma violada vá lá a partir da terceira isto é uma manobra de alto risco vocês não estão a perceber tenho uma que é nova que eu nunca toquei olha o microfone aqui ao pé da boquinha o Rodrigo está a dizer para pôres o microfone ao pé da boca um, dois, sons príncipe isso um, dois tem que só ouvir o artista bora fica é mesmo mais perto da boca bem fica bem fica bem fica amor da minha vida quer todos aí a cantar não bem fica falta isso é o nosso bem fica é o amor da nossa vida vai pessoal tudo aí a cantar tem aí tem aí lanterna não tem aí não é preciso é o nosso bem fica é o amor da minha vida da nossa vida da nossa vida calma, calma, calma calma, calma isto ainda não há ainda não acabou filha agora é a parte é o nosso bem fica é o amor da nossa vida é o bem fica é o nosso bem fica é o nosso bem fica queres improvisar queres improvisar tu queres o ah não, não, não é o amor da nossa vida não vamos estragar o que está bom foi em 1904 o ano da fundação não convidaram um neném nem o Cosme Damião esse convidaram ano de 1904 ano da fundação não convidaram quem? não, agora não esta semana reventar com eles para sermos campeão mas salva-te palmas agora sim agora está palmas isto tem que ser bem fica as 100 pessoas que estão aqui a assistir nisto ao vivo sexta estamos lá é contra quem? não sabemos nem agora já é para esta é para esta não sabemos nem interessa terça voltamos a estar lá e já agora vamos ganhar por clãs não sabemos nem interessa e domingo vamos aonde sabemos é isto isto que é o Benfica Daniel olhes para mim isto é o Benfica olha para ali manda lá outra Almeira olha não sei pera mais um não, não, não um grande brinde isto é agora à visão vermelha e esta malta que trabalha aqui mais nada vocês se algum dia for presidente do Benfica manda essa manda essa vocês vão para a Benfica TV logo vocês é que mandam isto manda nisto eu quero programas destes oh conduto eu é que vou fazer os relatos eu quero programas assim assim estou arrepiado com benficistas com benficistas sério a passarem a nossa mensagem Barreira quando é que vamos ter o Barreira o presidente? não sei isto depende de muita coisa mas vamos ter é seguro é pá ou vamos ter um bocado isto depende daquilo daquilo que as pessoas quiserem de como o Benfica esteja se alguma vez o Benfica precisar de mim claro que não claro que não pode dizer nunca não mas Barreira o candidato vamos ter um dia um dia vais ter o que é que falta não falta nada não falta nada pronto não falta nada é três pinhos então se não falta nada porque é que não avançaste? não falta nada uma parte mais séria é o momento certo isto tem que ser sempre o momento certo isto tem que ser o momento certo ainda não foi para ti? ainda não ainda tenho que aprender algumas coisas tenho que aprender o wing do I speak English? mas já estou a aprender ela também não falava é uma das coisas é uma das coisas que eu estou a que eu vou fazer estás a ter aula? estou a ter aulas do princípio e do base já vou conseguindo o verbo tubi já está? tubi ai? ai tubi tu tubi tu tubi ele tubi nós tubimos vós tubéis e eles tubiram aquilo tudo olha pronto está bem está bem eu assinava já muito e em francês? eu tenho que acessar de todo mundo de Paulo Parreira de Jean-Pierre Papin de Marcelo Perdi ganhei não preciso mais o francês está no ponto eu acho que sim queres queres fazer aquela cena do confiante do vídeo? ou não? do confiante do vídeo? disseram-me que eu ouvi que tinhas uma cena para fazer do confiante do vídeo não sei o que é que é o confiante do vídeo? do jornalista Daniel já sei o que é que eu te quero perguntar queria-te perguntar Daniel cuidado cuidado não vais tremar aqui não isto não é uma pergunta é uma consta já me disseste com a era candidata agora não também tens pensar naquilo agora subiu porque a responsabilidade agora está aqui mas foste tu que a puseste pois foste tu isso não é uma pergunta é uma constatação porque é houve uma vez uma jornalista que teve a audácia de perguntar aqui a Mr. Parreira se ele estava confiante para um jogo o que é que te passou aqui? e depois claro olha verdadeiramente é essas pessoas que nem sequer sabem o que é que é o Benfica isso não se pergunta a um adepte do Benfica não a um adepte ainda é como a outra agora vamos ao fim agora Pedro que a chuva deu algum descanso aqui em redor do Estáio da Luz já cada vez não está a chover não está a chover neste momento mas teme que o relevado do Estáio da Luz sofra com estes últimos dias e as últimas horas de muita chuva a gente a gente nós aqui até no pelado a gente ganha está confiante portanto naturalmente com uma vitória do Benfica sempre confiante qual é que a confiança é sempre aqui o Benfica ganha sempre sempre o Benfica ganha sempre obrigadíssima há oito épocas que o Benfica vence o Sporting já percebemos a sua ideia muito obrigada não mas é que ela não percebeu acho que agora já percebeu está confiante nunca mais perguntou se alguém estava confiante mas eu vou ver o Benfica ou até eu não tenho que estar confiante mas não dás um desconto por não ser da SIC é pá não vi não viste o microfone não viste nada à tua frente não, não, não porque eu entrei de lado o microfone estava de frente tu estás a ver de frente estás a ver SIC mas eu não estava a ver eu pensava que era sei lá não sabia mas ensinou-lhe será que ela aprendeu? eu acho que sim achas que sim? eu disse-lhe 4, 5 vezes isso é verdade tu querias que lhe dissesse mais? não, não a entrevista não é um minuto teve caras peraí foi a única coisa que tu disseste em entrevista quase toda a primeira frase não estás a ver isto é meio poético não, desculpa lá desculpa porque ela entra assim ah isto está aqui a esfera isto não está aqui a esfera como é que ela diz que isto está a esfera já estava a mentir a primeira coisa que ela diz já estava a mentir com o Parreira não a mentir não, não enquanto o Parreira está lá não dizem que estás a ver ah, e olha o Luís ah, não digas que eu sou Luís não tenho que dizer que eu sou Luís então senão não sou verdadeiro vou-te chamar Z então, espera aí portanto, não admites esses incidenciais não, não, não e ainda por cima o Lé do Benfica tem que se dar a conhecer certo era o que mais faltava e se calhar se o Luís está onde está está com medo é porque o Parreira chamou-lhe Luís trabalha no Benfica não tenho que ter medo de nada mas nada, que bom nem tenho que fazer nenhum teatro antes vocês vão ser chefe deles do Luís eu acho que era que sim até para ele melhorar Luís 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 és tu eu sou o Daniel Luís és tu eu sou o Daniel eu sou o Daniel o teu chefe podes ver para mim para mim tu vais ser bem-te tratar muito bom Luís ouviste o Luís vai vais ganhar menos porque eu conheço vais ganhar menos tu ganhas muito o Benfica tem que pagar menos quem é que pagou o jantar? ah não sabemos nem interesse sabemos que comemos bem e não pagámos não pagámos tu aqui o Daniel pagou não sabemos nem interesse muito obrigado Daniel agora mais um brinde que ainda não brindamos estás convidado para ir à minha casa vocês 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 todos um dia pensei que era só o Daniel que não tinha pago vocês vocês todos um dia que queiram ir vocês combinam todos vamos ver o Benfica e vamos almoçar à minha casa dá para combinar no verão no verão no verão vamos até perguntar isso porque temos que levar tem que ser na parte tem que ser na parte de trás tens um jardinzinho tipo um pátiozinho sim aquilo é um resto chãozinho não tem piscininha não tem piscininha abre-se na altura faça-me a corra todos para a banheira era bom era o que eu tive a assumir piscininha olha é no is do barpador de muito se calhar já tinha de uma piscina estão aqui a dizer-me que se tu pagares a gente leva o estúdio todo para a casa do Paulo lá lá terá que ser aqui no Visão Vermelha não há preço aqui é o que for tudo uma questão de números a Soreia está a patrocinar isto um grande abraço a vocês todos vocês são vários aqui a trabalhar sim e vocês gosto vocês têm para além de serem benfiquistas vocês não não são o politicamente correto que isso eu não gosto o politicamente correto é o de dizer tudo a gente estamos a jogar mal mas o Benfica está a jogar bem também os temos temos um bocadinho fura-redes para ver o Benfica devia dar 4 ou 5 dar 1 como contra o Casapia vamos lá uma vez e marcamos o golo e jogámos bem não pode ser eu não quero isso no Benfica não te revês nisso não, não vocês e conto com vocês também para não é assim que tem que ser sempre está a avisar crítico quando tiveres que ser antes dos jogos não antes dos jogos é apoiar sempre então pronto antes dos jogos estás caladinho apoia-se não, não, não está caladinho apoia apoia antes não antes do jogo apoia apoia e o que é ganhar sempre apoia também e depois logo se vê ganha-se ganhamento ou se ganha não há, não há porque o Benfica não perde não perde isso é um mito já viste alguma vez o Benfica a perder? nunca nunca os chinkas é visto? não vamos lá não vamos lá não vamos lá vai ter uma pergunta se não se não vou se não vou beber a gafa agora uma pergunta retórica é só porque eu quero ouvir a tua resposta não é que eu não saiba a tua resposta mas eu tinha que fazer esta que é Parreira tu imaginas a tua vida sem o Benfica? não não tu podes chegar agora ao pé de mim arranjas em um capitalista e dizes assim Parreira eu dou-te 10 milhões de euros 20 milhões 50 100 milhões 100 milhões e tu já nunca mais vais ver o Benfica eu punho ao pezinho todo lá na aquilo que tu sabes certo ouviste bem? sim calma calma ouviste bem? sim eu vou ver o Benfica a minha vida toda toda podes sem ver tu o que tu quiseres certo ninguém me conseguia de me ver mas vias na BTV nem eu eu já te disse que tive o meu filho doente certo e eu tive que tive que dizer à minha mulher é para Alice desculpa lá o nosso filho está doente mas eu tenho que ir ver o Benfica senão eu vou e ela entendeu e disse assim vai vai que tu também precisas a gente para ter força a gente vai precisar de se agarrar aonde e ela entendeu isso e eu tive que ir ver o Benfica e vim com mais força e durante aquele jogo o que é que tu pensas? é só Benfica? ali é só Benfica era o meu Rafaelzinho também estava ali ao meu lado e não estava estava no hospital estava quase ao lado estava na estava na estava na estava ali no IPEO em Lisboa estava ali ao lado quase e o Rafael estava lá na cama e eu e eu não o tinha ali quando eu tenho quando ele também faz parte da minha vida estar ali sempre o Rafael em casa também vai sempre mas tem a cadeira dele também isso é é uma conversa difícil de se ter com a esposa chama-se Parreira chama-se Alice ou não? não é ela entende porque há bocado estávamos a estamos a voltar à conversa há bocadinho perfeitamente e não foi esse um dos momentos difíceis que tiveste falar com ela? não, não não é difícil de perceber ela entende que isto é um amor que eu tenho isto é um amor que eu tenho que eu não consigo viver sem ele e ela convive bem com esse amor? sim com o dividir desse amor se tu quiseres? sim isso é preciso ser uma mulher muito 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 à frente tem que te respeitar tem que te respeitar aquilo que tu gostas porque se ela não respeitar qual que é melhor isto é para todas as mulheres ou também para todos os homens também é ao contrário claro se não se não respeitares se não respeitares como é que queres ser respeitado? diz-me lá se eu gosto do Benfica e quero ver o Benfica e ela respeita isso como é que se ela ao contrário como é que eu a vou respeitar eu também assim também não vou a respeitar vou entrar cada um assim vai para no casamento tem um que haver respeito um pelo outro como é que tu então e agora vou-te dar uma oportunidade pelos teus amores vou fazer um passo eu só tenho um mas há quem tenha mais vou fazer vou fazer um passo para golo e tu só tens que rematar agora vou-te dar a oportunidade de brilhar mas ponta de lança ou João Neves? tu jogas onde quiseres tu és aqueles jogadores salvados sabes que eu gosto é do João Neves todos nós quem gosta de futebol e do Benfica só pode gostar do João Neves mas vou-te dar a oportunidade para tu brilhares como é que tu devolves o respeito e o amor à tua Alice ou seja ela respeita a tua paixão e aquilo e os sacrifícios todos que tu fazes para ir ver o Benfica não é fácil de certeza e tu já contaste aqui algumas situações ainda estou para perceber como é que chegaram a Dortmund de Uber ainda não percebi ainda não computou essa informação foi muito complicado como é que tu devolves o que é que tu fazes no teu dia-a-dia coisas que obviamente queres partilhar tento a respeitar também naquilo que ela gosta naquilo que ela quer ela queria uma Bimby há dois anos atrás por exemplo imagina uma Bimby uma Bimby é caríssima eu não sou não é? muito mais do que ir a uma Bimby custa duas Dord uma Bimby uma Bimby é caríssima eu nunca lhe podia dizer que não nunca uma Bimby dá para quantos jogos? desculpa uma Bimby dá para se calhar uma Bimby é para três anos três anos de 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 redpass total estás a ver? é assim que se mede tu é fazer negócio e também és bonito mil euros já tenho mais três anos olha isso toma a Bimby mas é sério tu tens que respeitar tem que haver aquele respeito sim sim era isso que eu queria deixa-lhe uma mensagem para aqui deixa-me sempre vir o Benfica para eu ser feliz para eu ser feliz para eu ser feliz deixa-me sempre vir o Benfica já dizia a Agatha leva a Bimby deixa-me ficar com ele só que a Alice também está tramada esquece sabes porquê porque o Rafael também é igual o Pablito não é porque não fala só diz o porque se ele falasse ele também dizia eu também vou com o dono porque ele vai comigo a todo lado esquece olha o Pablito era para estar aqui e eu vim hoje mais para conhecer o Pablito tudo isto era uma eu ouro da próxima vez estrago tu disseste trazias o Pablito mas íamos íamos jantar como é que apareceu o Pablito na tua vida? o Pablito foi uma foi uma bençadez uma bençadez porque é um cão doente é um cão com a lexa humaniosa desde o princípio e tinha que vir também calhar para mim tudo vem calhar para mim tudo bom ele tem uma doença má mas é um amor de cão qual é que é o cão que está ali bem perante minhas este cão naquele dia sei lá o que é que ele sofreu um dia de festa do Benfico o cão andou uma tarde inteira um almoço inteira com o dono o dono tinha uma cadela e ele era o cão era uma coisa impressionante isto foi um dia isto foi um dia má isto foi um dia mágico eu agora também gostava de perceber o primeiro cão a entrar no estádio como é que me deixaram o cão a entrar e depois foram lá pescar podiam-me ter deixado então era para a foto o primeiro cão opá o Pablito é histórico o primeiro cão que eu conheço a entrar no estádio sim não vi mais nenhum é pá o cão o cão este cão neste dia isto é que era uma inversão boa o Benfica marcava um gole éramos campeões entrava o Pablito mas não isto já estava preparado eu já estava a ser assim o Pablito hoje vai correr pelo relevado da luz e depois ia ao cão preso não o cão preso não e ao dono o dono é que é o culpável e ias preso para o Pablito brilhar para o meu Pablito andar lá a correr na real no meu Benfica calma que isto eu ainda estou com fé este ano esta semana não me tramem esta semana esta semana é é tem que ser é especial que é para o meu Pablito o meu Pablito tem leixão maniose é que se diz isso leixão maniose é isso não interessa é o que é desculpa lá também está aqui na conversa é do Mosquito o Mosquito pica e eles ficam é a doença mais tramada dos cães com os matos e não há 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 o meu Pablito tem que tem que ser campeão e entrar naquele estádio fica prometido agora Rui Rui Direção Jogadores os adeptos os adeptos treinadores treinadores isto não é que é um para ir logo ter com o árbitro e dar-lhe uma no calcanhar para matar o árbitro matar não mas dá-lhe uma trinca no calcanhar ele em festa é festa ele anda ali a correr mas tu antes deste jogo estavas a cantar estavas a cantar o lulululul o entro Pablito não entra ninguém não estávamos todos até entrou e saiu mas entrou neste dia tinham que entrar as outras pessoas eu também tinha que o esconder e as pessoas começaram a ir uma foda aquilo começou a coisa esqueço e eles depois foram lá e tiraram porque eles deixaram-me entrar bem a polícia deixou-me entrar bem eu para entrar numa 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 das barreiras eu entrei por duas com com centenas de polícias estava tudo de olhos chantes não deixaram entrar eles disseram assim isto é festa do Benfica o Pablito também é do Benfica também deve entrar claro nada até depois foram contigo e disseram depois mais tarde entraram como eu estou aqui o pessoal veio tirar fotos mal viram um cão que não é uma coisa vieram ali e alguém viu e foi mal chegar para a carreira o cão não pode vir mas veio a tropa de choque é isso é que eu não percebi qualquer pessoa um polícia quantos eram para ver se se davam conta mas porquê é isso é que eu não percebi qualquer polícia que chegasse é para a carreira o cão não pode entrar tens de sair e eu saía como saía mas onde é que foi se levar o cão e depois vi lá fora e depois estive lá fora estive com o meu Paulinho eu nunca ai não viste mais o jogo não vi vi lá fora pela televisão o cão o título o cão o cão o cão o cão ele ia deixar o cão não ia deixar o cão podias ter deixado com alguém não isso não se faz o Paulinho até do Benfica tu abandonas a tua família eu não tenho peço desculpa a família é bem-vindo é lá com certeza que ele ficou com o Paulinho a família é bem-vindo isto eu sei cancelado agora o pano já veio atrás de ti olha lá a roupa que ele tem mais um brinde olha já estou com o copo vazio outra vez ora estou bem cagado o Paulinho sabias que o Paulinho eu faço-lhe assim Paulinho onde é que estão os lagartos já vi era isso que eu queria ver cá hoje o Rodrigo cheirava o Rodrigo da próxima vez coitado cheirava o Rodrigo nem é justo coitado do homem está ali farto de trabalhar da próxima vez fica prometido olha mas espera aí fica prometido mas ele também tem que comer alguma coisa tens que trazer uma uma não mas a gente trata bem o cão uma latazinha para o cão o que é que ele come? ele come ele come ele come ele come comida de cão ele come um tintinho como o pai bebe um tintinho mas ele come ele come ração de cão olha uma e uma gambazinha uma gambazinha uma gambazinha trata-se mal trata-se mal para o Pablito olha vamos outra vez fugir ao linhamento Pablito já está aqui em grande disposição há vários minutos seguidos vamos ver mais mais um vídeo o nosso último vídeo que eu quero a reação é só mais um é o meu Rafaelzinho é só mais um estamos aí bem estamos não ouve muito bem passamos então aqui para um adepto bastante conhecido que até já colocou o Cascol muito boa noite o que que espera dos vídeos fica-lhe muito bem esse esse Cascol é que lhe dá o toque final ela não tinha nada ela não tinha nada eu quero a onda vermelha a crescer o Macman a onda vermelha ainda não está a crescer o Macman que é o gajo que anda lá que anda lá a surfar na Nazaré com 40 metros ainda não veio para aqui porque esta onda é gigante esta onda quando ele vem cá não há prancha para ele não há prancha olha o Marcos Libor é aquele que está ali atrás anda de pezinhos e surf ele não vem aqui safanado ele tem que ir para a Nazaré que aqui não consegue agora tenho que cantar uma musiquinha como vocês estão a pedir portanto vai ter toda a ajuda destes adeptos eu quero ajudar aqui dos benfiquistas da pureza portanto é desta forma então que vamos terminar o direto com uma musiquinha para ajudar a equipa quem ajuda bem fica tu és a nossa vida bem fica tu és o esplendor jogamos contra quem não interessa vimos ver o bem fica por amor é a mensagem bem fica tu és a nossa vida bem fica tu és o esplendor jogamos contra quem não interessa vimos ver o bem fica animação no estádio muita animação não sabes está a ser o microfone isto nunca acaba assim Parreira obrigado não acabam sempre para interromper isto também também porque o show do Parreira quando é que vamos ver um jogo todos juntos é pessoal não sei para vocês irem para trás eu depois não sei para onde não sei se tu sabes mas eu desmaio com os gols eu desmaio mas vou-me abaixo vou-me um bocado abaixo deixe-me ao Pablito o Pablito agarra-te vamos todos é que eu depois não sei para onde me virar é que tu desmeias este invado do campo o Pablito foge como é que é primeiro a-me não sabe pôr na carne é muitos anos só entrei duas vezes também não entrei assim muitas se eu te convidar se eu te convidar lá para o piso 3 ao pé das clá que isto vês comigo vou para todo lado olha o Daniel olha o Daniel eu sinto-me bem aonde haja bem vista eu sinto-me bem sinto-me bem é a minha família mas tiram sempre uma fotozinha com o Parreira isso te interessa e o que é que vais dizer vais dizer que não vais dizer que não à tua família não digas isso não digas isso não digas isso vais cancelar o Parreira isso nem é brincar nem é brincar quanto mais eu sei isso era um isso era um ultraje para mim e esta é a palavra forte pá ultraje pô gastei agora a mesada toda foi nas aulas de inglês que ele ouviu é como é que diz ultraje em inglês ultrajeito ultraje ultraje aí está em francês é ultraje ultraje olha o gay ouve quem o viu e quem o viu descalço não a tenhas a não ser a não ser só vê muitos picos o gajo aí o gajo aí não pode andar muito porquê que nunca mais estiveste na Beifica TV? nunca me convidaram também mudaste de sítio? não nunca já fazes-te agora para o vinhaço estás ali ao pé do Eusébio eu estou certo agora não nasce o Eusébio não a Beifica TV às vezes passa lá estás a andar numa corda mas a fininha a Beifica TV a Beifica TV às vezes passa lá porque não querem e eu olha lá olha Daniel mas tu vais a um sítio aonde tu não queres aonde eles não querem que tu vás diz-me lá bem tu vais aos sítios aonde tu sentes-te bem tu estás com as pessoas que te tratam bem tu não vais a um sítio aonde eles não querem então eu agora ia lá eu não sou o gajo de aparecer lá a pôr-me à frente das câmaras ou 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 fazer para ele não só eles querem vão lá não tenho mas porquê que achas que eles não querem não sei porque o Beifica está nisto o Beifica não convida o neném tu achas quatro factos não argumentes tu achas desculpa lá tu achas que eles querem um pau para rarar a ir a uma Beifica TV mas porquê não a falar de Beifica porque não querem manda-me o que eles dizem porque não querem porque não querem porque não aceitam que 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 lhes diga o contrário não aceitam e tu ias lá pós-contrariada eu eles já sabem disso eu para defender isto eles sabem disto eles sabem disso então eu fiz um CD um CD o CD não é meu o CD é um produto oficial do Beifica o CD é um produto é um produto oficial do Beifica não sabia fizeste um CD há mais de um dia não sabia não sabia um produto oficial do Beifica vou inventar olha lá olha lá tu sabias que é o único produto oficial do Beifica que nunca passou num estádio da luz isto é isto a sério mas é oficial do Beifica oficial do Beifica aquilo não é do Parreira como é que isso surgiu? é para convidar-me uma uma chama-os bois pelos nomes uma o Domingos Almeida Limpo não, não, não não, não não metas o homem nisso peraí não destrufe já a Ovação a Ovação é uma editora a Ovação sim e deve ter olha Parreira tu eres uma pessoa indicada para fazer tu tocas sabes fazer música sei faz umas músicas e as mostras e eu fiz isso eles gostaram e eles têm que pagar ao Beifica aquilo é um produto oficial as pessoas não sabem mas um produto oficial tu tens que pagar ao Beifica mas porque é que é oficial? porque dizes Beifica? aquilo é oficial porque a Ovação pagou ao Beifica para aquilo ser um produto oficial ah ok queriam que fosse oficial portanto a Ovação convidou-te tu fizeste pagou ao Beifica e eles venderam isso ao Beifica e o Beifica disse ok se vocês pagarem isto é um produto o Beifica tem de gostar certo para fazer uma casa escola para fazer uma coisa o Beifica tem que aprovar um produto oficial claro o Beifica aprovou isso e nunca passou no estado da luz não sei ou deve ser porque canto mal não sei queres que eu dê um toque ao Kamala? não o Kamala o Kamala não sabe cantar não diga isso ele é DJ não é cantor não é cantor Kamala é para passar DJ não mas a questão não é a questão é que eu não me sinto eu não me sinto de triste com o Beifica não me sinto triste do Beifica eu vou sempre a pior do Beifica eles fizerem isso ou não eu vou continuar sempre sempre aí eles põem lá ou não põem vou continuar sempre o mesmo parrer a defender o Beifica é isso é que as pessoas gostam gostam muito como tu estavas a dizer à pecado as pessoas revêem tentam e gostam de ir o porquê por causa disso um gajo não se vende e um gajo é Beifica sempre esquece o Rui Costa quando tiver que dizer mal do Rui Costa ou do outro qualquer eu digo certo há pessoas lá que não podem dizer porque para irem ver o Beifica têm de receber convites e é o clube que dá é isto é por aquilo o Parreira não precisa nada de ninguém para ir ver o Beifica a minha cadeira é minha sobre o Capaco quando tiver que dizer mal do Rui do Vieira do Zé do António o Parreira está lá e diz olha Paulo simples nós fizemos a nossa parte e o link para o teu CD está postado no nosso chat e portanto vais ficar milionário com os direitos que vais receber estou a assistir o Beifica ou estou a assistir o Beifica olha o Beifica vai ficar milionário na primeira entrevista que eu fiz ao meu amigo ao meu amigo a Parreira metemos uma musiquinha do Parreira antes sim pimba direitos de autor da Ovação logo logo não falaste do Parreira falei falei disse assim Parreira autoriza tens de falar com ele com a Ovação com a Ovação e o Beifica porque aquilo é um produto oficial também do Beifica também se o Beifica o Beifica é a comanda quando tivemos o Parreira a partir de mim toca outra coisa quem é o DJ da noite aqui sou é o SLB não sou eu eu é o SLB eu já tive essa experiência graças a Deus mas gostei gostei de gostei eu já tive essa experiência voltava a fazer na mesmo sabe porque há sempre aquela malta que não sabe e critica tu andas a mamada o Benfica não sabe um gajo o que é que eu vou dizer o que é que eu vou dizer isto é isto é uma coisa errada porque eles sabem que aquele sede nunca passa na luz por isso é que e o porquê o Perreira ia à Assembleias fala o Perreira tu vês o meu face o Perreira quando tem a dizer alguma coisa fala o Perreira ainda em Glasgow esteve a falar com o Rui Costa ui eu ia dizer que ele esperou por ti esperou sim senhora foi aí ele esteve muito bem esteve muito bem eu não sei essa falou contigo falou conto a lá ele estava aí para o avião a equipa também também estava à frente e eu antes disse assim para o Rui eu quero falar contigo e o Rui esperou teve pá impecável esperou e ouviu-me as coisas que se diz eu e ele isso é certo sabes que há coisas que não se pode dizer claro claro a gente tem que respeitar também e tem que há coisas que eu se calhar digo e não posso dizer o que lhe disse ou aquilo que ele me diz não há coisas que não é o tal respeito que estavas a dizer dás respeito recebeste respeito dás respeito disse-lhe só aquilo que eu o entendia pronto e ele percebeu percebeu? eu acho que percebeu agora se vai fazer aquilo que eu vamos ver se isto depois no fim da época dizes-me se ele percebeu ou não percebeu eu dá-me a impressão que ele não percebeu bem que tens que ir lá repetida eu queria-te fazer uma pergunta e isto é mesmo é curiosidade minha porque eu também já tive a experiência no outro formato obviamente de gravar obviamente eu não fui gravar para o Benfica não tivesse gosto que tu tiveste eu também não sei mas eu também não sei não foste e eu odeio tudo eu odeio tudo aquilo foi o que? foi o que? uns dias uma semana uns dias qual dias? fazer um CD fazer 10 músicas gravar produzir masterizar 4 meses 3, 4 meses na boa mas já tinhas as músicas todas prontas? todos os dias gravar sim, gravar ou ias fazendo? fazias aqui na guitarra são todas tuas? a letra são todas tuas? tudo original tudo letra feito por mim música feito por mim e esse o Pai Natal é vermelho? a produção não é dele? o Pai Natal é vermelho também quando Daniel Alá sim o Pai Natal é vermelho o Pai Natal é vermelho o Pai Natal é vermelho quem é que aparece no videoclipe? Bernard Silva Bernard Silva era a menina ainda era a menina mas tu sabe eu acompanho eu acompanho sou teu fã ouve lá mas também estava lá outros também Olá John estava lá outros cuidado tu és como o Scouting não podes usar sempre mas tive olho para aquilo é verdade não sei porquê não fala o outro na Assembleia na Assembleia na Assembleia na Assembleia antes e se está gravado está gravado aí eu eu sabia que aquele miúdo era especial sabia que aquele miúdo era especial defendi o Bernard Silva o Bernard Silva o Cancelo pá eram especiais aquela equipa era especial tinha é como esta equipa de sub-15 que eu te disse esta equipa essa equipa é especial é? deixa de vir essa equipa é especial só um teste ao Daniel diz lá o Bernard Silva três vezes o Bernard Silva ouve 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 eu estou aqui a dizer isto antes muito antes vocês daqui a mais uns anos isto vai estar gravado o Parrano o Quintas o Pastel muito bons e no Quintas também sabe mais quando o Pastelinho estiver no Real Madrid ah no Real Madrid isso é sinal que o Benfica folhou que não o segurou o João Neves vai agora ou fica? eu comi e ficava já? mas falaste nisto? com o Parrano a presidente falava com ele e ficava isto era garantido nem tens duvidas nenhumas? nenhumas que eras capaz de o convencer nenhumas falava com o pai falava com ele e ficava na hora qual era o teu grande argumento? o meu o meu grande argumento o meu grande argumento é dar dinheiro a quem merece simples porque é que se dá dinheiro a gajos que não estão lá estão lá a encher chorizes porque é que não se dá dinheiro a quem realmente joga a Benfica tinha capacidade para aguentar o jogador tinha então não tem então se paga a vinda se paga a vinda e tal se pagar a 15 16 e aprestar na formação tem a equipe perfeita quantos jogos é que jogou diz-me a quem aí um surpreende diz-me a quem um que nunca que tenhas o Bernat quantos jogos é que jogou o Bernat no departamento médico é titular eu gosto muito de o ver lá na maca tantos 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 conta-me conta-me tantos que não quer jogar tantos que se pagam mas amigos é isso é isso nós vamos começando a fechar a casa porque queres levá-la porque vamos levas levas não vai não levas tu levas tu vamos começar a fechar a casa está naquela hora fazer a limpeza agora começa as senhoras a levantar as cadeiras vem aí a mulher da limpeza vamos vamos pedir-te aqui que assines a nossa camisola sabes o que é isto aqui é pá mas isso é para isso é para pessoas como o Tamagini o Toniz sabes quem é este eu agora depois do terceiro copo não sei é o Artur o Artur ele está a ver três assinaturas qual dela o Artur desculpa lá mas o Artur há muitos o Artur Moraes o Artur o Artur o Cabral é para a semana assinai se vai se tem que se fazer assim que eu com o Artur não podia dizer mas agora já pode já deste autógrafo os minutos sim os minutos os minutos são revensos é pá mas não metas por cima do Artur se vai se favor não eu estou aqui aqui no meio não no coração no coração olha o coração é do outro lado vamos fingir que o coração é desse lado o coração é aqui mete aí a tua assinatura Parreira nós vamos dar esta camisola a assinar sempre aos convidados já está e pôs os pontos nos is e tudo é que há que é para eu mostrar aqui à câmara a assinatura do meu amigo Parreira mostra para lá o PP olha aí o Paulo Parreira o PP é o do Porto o PP é o Paulo Parreira o Luiz não Paulo Parreira visão vermelha espera aí espera aí mantém mantém que isto ainda não está visão vermelha visão vermelha agora está boa hora bonito isso olha vira lá agora vira lá agora vira para mostrar o teu nome vira o nome Artur e PP isso vira para cá para lá bonito olha está bonito ou não está fogo está bonito 25 o 25 era quem o 25 25 é quando eu faço anos e faço anos de namoro é toda uma simbologia a camisola é minha então vamos vamos agora para o último momento musical eu quero agradecer a toda a gente acabamos com musiquinha exatamente mas é uma nova sim é o que tu quiseres desde que não seja a mesma que tocaste duas vezes é uma completamente nova que está a mexerar ao mesmo mas espera mas espera vamos agradecer a toda a gente que esteve connosco vamos agradecer um grande abraço a todos os bem-vindistas e não esqueçam sexta terça e domingo não sabemos nem interessa sabemos que vamos ganhar por quantos por muitos só Deus sabe só Deus sabe e essa que é a nossa mentalidade foi o nosso direto de hoje com o Paulo Parreira Daniel, obrigado 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 a vocês que estiveram aí a trabalhar por nós Rodrigo hoje transpiraste o André o Zé tiveram aos comandos de emissão o Tiago esteve a moderar o chat obrigado Tiago e vai haver mais especiais para o próximo mês há outro e o vinho é bom o Parreira ganhou 3-0 ao vinho sem hipótese goleada e agora vamos sair com a câmera no Parreira faz favor com uma musiquinha nova o Parreira mete o microfone ao pé da boca mete o disco como é que é mete o disco como é que é olha para a câmera esta é que é boa esta ainda não tinha ouvidos é o amor da nossa vida bem fica bem fica o Aciano Pacífico é o amor da nossa vida bem fica bem fica é o nosso bem fica é o nosso bem fica é o amor da nossa vida vai Daniel bem fica bem fica é o nosso bem fica bem fica é o amor da nossa vida até estou 39 segundos manda lá manda oi oi 1904 bom ano bom ano o homem da fundação o nené foi ontem não e o Cosme também não também não também vi não estava lá como vai vai acabar 5 segundos vai manda tudo manda tudo manda tudo salto bem fica bem fica é o nosso bem fica boa noite malta é o amor da nossa vida obrigado obrigado a todos bem fica um grande abraço um grande abraço a todos e aí oi 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 Legenda por Sônia Ruberti